Você está pensando em fazer aquela imagem com um drone? De fundo você está vendo um barulhinho? Aqui temos um drone especialmente para você. Daí de casa, você quer fazer a imagem espetacular do seu comércio? Entre em contato com a Lagoa TV pelo 999303734 ou entre em contato 36722835. Aproveite essa oportunidade. Em entrevista ao programa Lagoa Meio Dia, um ex-caminhoneiro de 80 anos avalia a greve dos caminhoneiros em prol da categoria. Sua opinião, o senhor já foi caminhoneiro? Fui. Por quantos anos? 42. O senhor mora em Tapes? Moro. O senhor fazia carga para onde? Para todo o Brasil. Como é que o senhor está vendo? O senhor já passou por períodos de greve no seu tempo? Não, não era assim. Nós fazíamos a greve na frente da empresa, que se reunia com 10, 12 caminhões. Nós queríamos tanto pelo frete. Aí o dono da empresa, ah, mas que está muito alto, tu quer pagar, tu paga. Se tu não quer, tu não leva. Acabava pagando para nós levar. E essa, isso foi, isso, qual é a sua opinião hoje sobre a greve de hoje? Essa greve que está... Essa greve que está aí, tem política dos dois lados. Tem política, tem politiqueiro se aproveitando, oportunista, porque o caminhoneiro, ele não é oportunista. O caminhoneiro é trabalhador, como eu fui, e todos os colegas aí que já estão aqui em Tapes, já morreram quase todos, tem dois ainda vivos. Do seu tempo? É. Qual é a sua expectativa? Onde é que está o problema aí? Está no governo? Onde é que está o problema dessa greve e ela não se resolver? Olha, uma grande parte dessa greve, aí tem a política. A política, o que o político... Eu não acredito mais em político, eu já vou dizer. Eu estou com 81 anos, vou fazer, e não vou votar mais. O governo, ele usa o povo para jogar um contra o outro, que é político. O PT, fizeram tudo, acabaram com o PT. Eu não sou PT, eu não sou nada. Mas, acabaram com o PT, agora o PT vai ter que acabar com eles. E aí está a jogada dos dois dados.